Um acordo assinado entre o IBAMA e a Universidade Federal do Paraná deverá aproximar as duas entidades para a realização de projetos em conjunto. O objetivo é que a UFPR possa contribuir na resolução de desafios ambientais diversos. A ideia é a aproximação entre a Universidade Federal do Paraná e o IBAMA, principalmente na área de meio ambiente, a parte de sustentabilidade, tendo em vista que isso é uma demanda muito grande do IBAMA, para a resolução de problemas hoje práticos, que estão aí dispersos pelo Paraná inteiro e pelo Brasil. Nossas duas atuarquias federais, a Universidade e o IBAMA, elas têm missões grandiosas e têm instrumentos para juntos resolverem grandes desafios da sociedade brasileira do nosso país. Então, falando concretamente, nós temos desafios que passam pelas estradas, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, que têm um impacto no ambiente e nós precisamos mitigá-los, recuperá-los e prever questões que afetem a biodiversidade, a qualidade da água e principalmente a qualidade de vida do cidadão. O acordo foi proposto pelo Departamento de Ciências Florestais da UFPR, mas a parceria se estende por todas as áreas do conhecimento, inclusive com a possibilidade futura de alocação de recursos. Esse é um acordo quadro, um acordo guarda-chuva, que ele vai abrir a possibilidade para professores da floresta, dos solos dentro das ciências agrárias, mas também até para professores das ciências humanas, que lidam com o patrimônio histórico, mas também gente das ciências da terra, dos centros do mar, do litoral, enfim, de tantos lugares diferentes da nossa Universidade, possam se debruçar sobre pesquisas específicas dentro desse arco que é muito grande do meio ambiente. Então, a gente realiza, eu acho que, de modo concreto, a atuação em muitas áreas que a Universidade já se debruça historicamente. Inicialmente, não tem alocação de recursos por enquanto, mas a ideia é abrir uma série de oportunidades para que possam ser feitas essas transferências de recursos. Exatamente, e acho que essa articulação entre a Universidade e o IBAMA abre a possibilidade de, inclusive, buscar recursos fora, em editais, em editais de multas e de direitos difusos que a Universidade sempre está atenta e que, nessa área ambiental, elas são particularmente abundantes.